Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Senhor, Deus, em princípio, é como é que se quer, em em século, em século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdorei-vos e lembranhos do povo do inferno. Ó Maria, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Abra, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Glória, Pátria e Filho, Espírito e Santo, Amém. Amém.